Pois é, meus amigos, um Double Bamboozle hoje foi aplicado a esse que vos fala. De fato, o teaser barra easter egg estava ativo a partir das 2 da tarde do horário de Brasília, 10 horas da manhã do Pacífico, e o pessoal só não conseguiu encontrar esse teaser até o momento que eu enviei o vídeo hoje pra vocês mais cedo. O que acontece é que o easter egg foi encontrado, como eu já disse, ele estava numa região que poucas pessoas costumam cair, eu acredito que são situações raras onde as pessoas gostam de ir pra brigar, geralmente um ou outro squad gosta de ir lá pra pegar loot, mas pra brigar dificilmente as pessoas caem lá, então, enfim, por causa disso que as pessoas demoraram pra encontrar um pouco esse teaser. Eu vou estar colocando o easter egg barra teaser aqui pra vocês acompanharem, vou dar um tempinho pra vocês processarem a ideia e já a gente conversa um pouco mais a respeito desse teaser, tá? Solta aí. Mentira, não era esse o teaser, mas, enfim, eu não podia perder a piada. Solta aí. Ok, antes de mais nada, eu quero já deixar os créditos para o High Rising and Emma, ou irusem and Emma, que foi o usuário do Reddit que postou, ele achou e postou esse teaser, foi o primeiro cara no mundo que achou, então, parabéns pro cara, tá? E o Gaming Merchant, na live dele, estava acompanhando esse cara, né? Quando eles acharam, quando ele achou o easter egg, o Gaming Merchant ficou sabendo, e na live dele ele já divulgou tanto o easter egg quanto esse cara. Mais uma vez, parabéns ao garoto. E, como vocês conseguem ver, é um dispositivo com o logo da Ares, né? Da franquia do Titanfall. Quem tá um pouco mais ligado, tem um pouco mais de relação com o game do Titanfall, tem conhecimento a respeito do Ares, né? É um dispositivo, é como se fosse um banner que você pega de um amigo seu quando ele morre, né? Você consegue coletar o banner dele. Aqui é um dispositivo muito parecido, inclusive você consegue ativá-lo. Uma vez que você ativa, essa imagem fica disponível na tela e com algumas frases. No caso, More Sub-Level Rooms, Connections, Where, e embaixo, Ground Level, Entry, Sign Labs. Essa imagem, caras, claramente é uma das imagens que eu trouxe pra vocês na semana passada, em um vídeo de vazamento, um vídeo falando a respeito de vazamento, sobre um conjunto de três imagens que o Shrugtow encontrou, tá? E, claramente, se a gente pegar aquele conjunto de imagens e fragmentar, uma das partes seria o que tá aqui no próprio bannerzinho, nesse dispositivo. Nós ativamos, mas não sabemos o que de certo nós ativamos, não sabemos ao certo o que seria isso. Talvez a Ares esteja por trás da Season 5, igual a Hamill Robotics esteve. Talvez a loba também possa estar por trás da Ares, a gente não sabe. O que é de maior aceitação é que naquela região atrás do Labs, do laboratório, onde é perto da floresta distorcida, floresta alguma coisa, aquela floresta que na Season 1 estava toda destruída e na Season 2 a parte de vida estava voltando, naquela região nós teremos uma extensão do laboratório, uma extensão bem grande de um laboratório. Isso é o mais provável pra se acontecer, não dá pra bater o martelo e falar, olha, é isso que vai acontecer, a gente tá trabalhando com vazamentos, estamos trabalhando com teorias, tá certo? Tem que ficar muito claro isso, porque às vezes eles mudam de uma hora pra outra, ou as coisas mudam de uma hora pra outra, e aí o pessoal acaba não separando o vazamento de realidade, tá? Vídeo bem tarde, são mais de 9 horas, eu tô gravando exatamente às 9h02, então eu não sei que hora que esse vídeo tá indo pro ar, vai sair por volta das 10h, mas eu gostaria de ter deixado essa mensagem aqui pra vocês, essa informação. Eles encontraram o easter egg, eu fui bambuzado, né? E, enfim, tá aqui o easter egg. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiver o restinho de gameplay, talvez eu deixe, não sei, acho que tá tarde, não compensa deixar alguma coisa, eu vou ver o que eu faço aqui, e aí, no final das contas, vocês, por favor, deixem o like, porque é o segundo vídeo do dia, e além disso, eu estou trazendo o vídeo bem, bem tarde, tá? Muito obrigado por ter assistido, grande abraço, fiquem bem, vejo vocês muito em breve, bye bye! Tchau!